Hoje eu quero falar com vocês de uma pegadinha que o governo tem utilizado muito para enganar as pessoas. Você sabe que hoje cada trabalhador contribui com a parcela do seu salário, 8, 11, 14. Os patrões contribuem com uma parcela e o governo com outra. É o que a gente chama de regime de solidariedade e de repartição. Então, eles estão introduzindo agora alíquotas progressivas, que podem chegar até 22% de desconto sobre o salário de um servidor público ou de um trabalhador. E essas alíquotas vão em escalas, é uma escadinha de alíquotas. E eles estão dizendo assim, para quem está na faixa de um salário mínimo, em vez de contribuir com 8%, vai contribuir com 7,5%. Ora, que bom, né? Errado. Porque ao mesmo tempo que eles estão baixando a alíquota, eles aumentam o tempo de contribuição. Então, faça um cálculo. 15 anos de contribuição a 8% ao mês, para um salário mínimo, vai dar perto de 15 mil reais ao longo desse período. Se você aplicar 7,5% ao longo de 20 anos, vai dar perto de 19 mil reais. Então, vai haver um aumento de mais ou menos 25% na contribuição. Para não dizer que essas alíquotas de até 22% estão sendo consideradas pelos juristas como inconstitucionais. Porque poderiam estar configurando o que se chama de confisco salarial, ou de taxas fora do princípio da razoabilidade. Então, tome cuidado. Quando as pessoas acham que vai ser uma vantagem, porque vai contribuir com 7,5%, está ganhando de um lado e está perdendo do outro, porque aumenta o tempo de contribuição. E, portanto, aumenta o que as pessoas vão despender ao longo desse período. Mas é assim que o governo Bolsonaro está trabalhando. Dizendo que vai consertar as coisas, que vai gerar emprego, que vai diminuir a contribuição dos que ganham menos, para aumentar dos que ganham mais, para fazer as pessoas se tornarem favoráveis a essa deforma. E as pessoas, cada vez que estão tomando conhecimento disso, mostram as pesquisas, estão se colocando contra esse tipo de reforma.